Uma nave espacial, certo de que além da cima, uma jornada eu quero Prazer! Jabi Jabi Tico é o louco, tudo só calado Maneiro na voz, por essa, nenhum futuro esperava Sala do Nordeste, pra muitos, ninguém, 10G no beat E na voz Vibe, rave, brega, funk, pode me chamar que eu vou Vibe, rave, brega, funk, pode me chamar que eu vou Lá que rola o rolo 2, é disso que eu gosto, demorou? Lá que rola o rolo 2, é disso que eu gosto, demorou? Sigo frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem, quem vai dir a sensação de perigo nos define Sigo frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem, quem vai dir a sensação de perigo nos define � Time não merece, o bem do seu corpo, mensagem somente Esse amor sobre ti no sonho, testi o seu e até o still Sigo frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no seu filme Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no seu filme Te jujo não merece um rei no seu corpo, mensagem, eu sou livre Esse é o nosso destino, sou indecente, o céu e até o espio De uma nave espacial, certo de que além do acima, mais jornada eu quero Prazer! Cheb, cheb, checau louco, tudo só calado Maneiro na voz, bolha essa Nenhum futuro esperava Sala do nordeste, pra muitos, ninguém 10G no beat E na voz Vibe, rave, prega, funk, pode me chamar que eu vou Vibe, rave, prega, funk, pode me chamar que eu vou Lá que rola o rolo doido, é disso que eu gosto, demorou Lá que rola o rolo doido, é disso que eu gosto, demorou O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no seu filme Sinto frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no seu filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no seu filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no seu filme A arte divina merece um e no seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino sonho e desiste o céu e até o nosso filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo no seu filme E aí